Este vídeo tem o apoio cultural de Fred em embalagens, descartáveis, festas e presentes. Uninter, Centro Universitário, Polo Ubad, ensino à distância, graduação e pós-graduação. Dia 26 de agosto de 2017. Hoje é comemorado o Dia do Cão. Isso mesmo, Dia do Cão, dia do melhor amigo do homem. E hoje nós vamos conhecer a história do cão, o Costelinha. Mas antes disso, nós vamos conversar aqui com, posso dizer, o dono dele, o Leonardo Toledo. Na verdade, a história é até um pouco triste, mas esperamos que tenha um final feliz. Leonardo, primeiro, conta essa história. O Costelinha, ele foi atropelado e o Leonardo encontrou ele e está ajudando ele a se recuperar. Primeiro, como você encontrou o Costelinha? Muito obrigado, Juliano, Jessinho, o pessoal da TVOAI. Então, Juliano, na segunda-feira, dia 14, eu estava chegando em casa. O Costelinha, ele sempre ficava aqui em frente à minha casa, na rua de baixo. E ele era um cão, por ser filhote, um cão muito ativo, muito brincalhão. E em uma dessas brincadeiras dele, ele desceu para a rua lá do lado de baixo e veio uma moto e atropelou. E isso era por volta de 10 horas da noite, né? Então, a minha filha, ela já estava até deitada. Quando ela escutou a batida e o cachorro gritando, chorando, ela entrou já em desespero, me chamando, me gritando para me poder ir lá, que o Costelinha havia sido acidentado. Então, Juliano, nós fomos lá, pegamos ele, trouxemos ele para a minha casa. E a partir desse dia, nós estamos cuidando dele. Você está aqui ainda com vários curativos aqui. Qual foi o diagnóstico, quando você chegou no veterinário? Então, na terça-feira, eu liguei para o veterinário da Prefeitura Municipal. Ele me disse que lá no Canil, eles não tinham muito recurso. Que, provavelmente, o Costelinha havia fraturado o fêmur, né? Que já estava mais visível. O que nós fizemos? Nós fizemos uma ação entre amigos, levamos ele na UFV, no departamento de veterinária, onde foram feitos alguns exames. E nesses exames, o de raio-x, principalmente, constatou que ele havia fraturado o fêmur esquerdo e a cabeça do fêmur direito. E havia também duas fissuras na bacia. Ou seja, era um procedimento cirúrgico. E foi feito o hemograma também, no mesmo dia, na quarta-feira. Nesse hemograma, constatou que ele estava com a doença do carrapato. Ou seja, não poderia fazer a cirurgia naquele dia. Então, nós voltamos para o bar com ele. Começou toda a medicação que a médica veterinária passou, prescreveu. No dia 23, ele fez a cirurgia. Mas antes da cirurgia, nós tivemos que fazer novamente, repetir os exames. E no raio-x, constatou mais fraturas. Ele estava com mais duas fraturas na região pélvica. Ou seja, então, aumentou ainda mais o valor. Porque lá é pago. A gente paga todo o material cirúrgico. Então, Juliano, a cirurgia dele, total, ficou em R$ 560. Então, como que nós fizemos para arrecadar esse dinheiro? Começamos a pedir para amigos. E na caminhada que teve um evento, no sábado, no Jardim São Januário, eu falei com a minha filha, né? Que para a gente poder participar de alguma maneira, nós fomos. Colocamos o Costelinha dentro de uma caixa. Fomos para a feira. E lá, coloquei também um cartaz na caixa. Todo mundo sensibilizou. Nós conseguimos arrecadar, em média, um pouco mais de R$ 420. Já começou o custeio do Costelinha. E, sim, como é que foram as doações? Às vezes a pessoa imagina que tem que fazer uma doação muito alta, né? No caso, não precisa. Pode ser só um pouquinho, um pouquíssimo. Um monte de gente ajudar um pouquinho, você consegue, né? Teve alguma história especial de doação, assim, que você pode contar para a gente? Ah, com certeza, Juliano. Lá nessa feira que teve, nessa caminhada, várias pessoas ajudaram com vários valores. R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 10,00, R$ 20,00. Mas, assim, a história que mais me chamou a atenção é que tinha um garotinho que ele sempre ficava olhando, né, o Costelinha na caixa e eu pedindo a doação para as pessoas. Ele, rapaz, veio até a mim, tirou R$ 0,25 do bolso, me deu os R$ 0,25 e ficou passando a mão na cabeça do Costelinha. E, né, a gente fica até sem reação, porque eu ainda acredito no ser humano. Então, assim, eu fiquei super emocionado com aquilo, ele passou a mão na cabeça do Costelinha e falou assim, meu amigo, na próxima eu quero ver você aqui brincando com os outros. Então, quer dizer, a gente ainda vê uma esperança, né? É, se uma criança podia ajudar mesmo com pouco, que já ajuda muito, imagina as pessoas aí poder ajudar com alguma coisa. E hoje, qual que é o prognóstico? Você ainda tem que custear a cirurgia dele, ele tem que fazer mais algum procedimento ainda, fora os medicamentos, como é que está a situação atual? Então, no dia primeiro, nós temos que voltar à Viçosa novamente, para refazer os exames, reavaliá-lo, né, como está a situação da fixação das placas. E, no momento, nós estamos, assim, devindo, né, porque, como eu disse para você, nós conseguimos arrecadar R$ 420,00, a cirurgia dele foi R$ 560,00, quer dizer, nós ficamos já devendo lá R$ 160,00 no departamento, e todo o material, né, que a gente está comprando, que são as medicações, o uso diário que ele tem que ter, até 10 dias após a cirurgia. E o seguinte, está assistindo a gente, e quiser ajudar, como é que faz para entrar em contato com você, para poder ajudar o Costelinho? Então, pode ligar para mim, o meu celular é 32, né, a área é 988530271. Ou então, também no Facebook, eu tenho a minha página pessoal, que é Leonardo Toledo Nogueira, né, você pode acessar no Facebook, inclusive eu coloquei fotos lá para prestar contas da cirurgia, né, do que foi feito lá em Viçosa, porque além da gente pedir, nós temos que prestar conta. E, então, tudo isso foi feito, aqui também eu vou deixar o número da minha conta, da Caixa Econômica Federal, que é uma conta poupança, então, se você puder ajudar o Costelinho com qualquer quantia, qualquer quantia será bem-vinda, né, a nossa esperança é que ele vai, que ele volte a andar, e daqui uns dias volte a ser aquele cão ativo, que ele sempre foi antes do acidente. Se nós, da TV WebY, nós vamos mostrar o Costelinho bem recuperado, sem que você voltar e te ir começando a dar os primeiros, novamente os primeiros passos, né, dessa nova vida, nós vamos mostrar. Você aí, ajude o Costelinho, hoje é dia do cão, faça a sua boa ação, ajudar os animais também é importante, né, então, faça a sua parte. Com a imagem de Gerson Pinheiro e Juliano Oliveira, para a TV Uai. Venha conhecer a Fred Embalagens. Toda linha de embalagens, descartáveis, eletrônicos e presentes. Vendemos no atacado e no varejo. As melhores marcas do mercado, com entrega grátis. nas compras acima de R$ 100,00. Estacionamento Fácil, em frente a Fiat, Avenida Beira Rio, 1751 Fone, 3531 4527. Agora em UBAR, a melhor universidade EAD do país. Venha conhecer a Uninter. A instituição oferece cursos superiores de graduação e pós-graduação. São mais de 150 mil alunos em todo o país. O Polo Uninter de UBAR oferece salas amplas, biblioteca, cursos de inglês, além de contar com uma equipe altamente qualificada para lhe atender. Na Uninter, o aluno pode ainda agendar com o tutor um horário para suas aulas. Venha fazer parte deste mundo. Venha para a Uninter UBAR. Inscreva-se já em uninter.com. É o maior centro universitário do Brasil. Faça um anúncio na TV UAY e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV UAY você aparece de verdade. Legenda Adriana Zanotto